No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo e dessa vez temos notícias boas Mas cara, pra mim acho que foi uma das melhores notícias que poderia vir essa semana Que é a renovação de Breno, isso mesmo, vamos falar dele e também vamos falar de Roger Guedes Há quantas anda né, a situação de Roger Guedes, um jogador que havia sido especulado pelo Grêmio Ainda há essa possibilidade, vamos falar sobre isso e também da renovação de Breno Galera, antes de começar o vídeo, quero lembrar que o vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol Vocês querem um aplicativo que te dê notícias na hora, que sair coisas urgentes do futebol Ver tabelas, acompanhar o mercado da bola e além disso assistir jogos ao vivo Como a Ligue 1, que é a liga francesa e a Bundesliga, que é a liga alemã Mano, baixa OneFootball direto no seu celular, tanto para Android, como para iOS, iPhone Então mano, link na descrição e de graça, tudo, tudo, tudo de graça Primeiro de tudo então galera, Breno, cara, que notícia maravilhosa Breno, o melhor goleiro do Grêmio hoje, um dos melhores do Brasil Já considerado por inúmeras pessoas e jornalistas esportivos Breno renova seu contrato com o Grêmio até o final de 2024 Então, o goleiro Breno, que também estava muito feliz, está muito feliz com esta renovação Deu entrevista hoje, lá na Grêmio TV Cara, tu via no rosto dele o sorriso que o garoto estava Não foi divulgado valores, mas acredito que deve ter sido um... Deve ter tido um baita de um salto, né? Do salário que ele tinha para o atual, que vai até 2024 Cara, muito, muito sucesso na carreira aí, Breno Que tu consiga nos trazer muita, muita felicidade e muitas glórias Se estivesse vendo esse vídeo, né? Não sei se vai chegar ao Breno, mas de qualquer forma É o que eu desejo para o goleiro do Grêmio Que tem 22 anos e vai ter o seu contrato aí até 2024 E sobre Roger Guedes, galera O nome de um jogador que é gremista Que está jogando muita bola O jogador tem 25 ou 26 anos Deixa eu até confirmar aqui quantos anos ele está no momento Ele está com... Não, não fez 25 ainda Ele faz 25 esse ano Ele tem 24 anos Jogador novo, nascido em 96 Roger Guedes, ele está numa situação Parecida com a que o Jailson está passando O Roger Guedes é o seguinte, galera Ele está no Brasil Sem poder voltar para a China Para jogar no seu time Que ele tem o contrato Por mais um ano e meio Que é o Shandong Luneng E já foi falado Inclusive pelo seu empresário E ele mesmo Que times como o Atlético Mineiro Palmeiras, Fluminense E o Grêmio Estão sim Tentando, né Algum tipo de negócio com o jogador Só que essa situação toda É que vai... É que está enrolada Por conta dele estar aqui no Brasil ainda E não conseguir ir para a China E por isso que está esse embrólio Porque se ele tivesse a liberação Já para voltar para a China Cara, ele não ia negociar com algum time do Brasil Porque ele está muito bem lá Está com um contrato ainda Prorrogado ainda para até Até 2020 2022 É, 2020 Do início de 2023 Por aí Então ele tem muito Tem muito que fazer lá na China ainda Está ganhando bem Mas A situação é bem diferente Cara É bem diferente Quando se trata dessa pandemia Situação que ele está aqui no Brasil Que ele não consegue voltar para a China E ele vai ficar sem jogar E não se tem um prazo Para quando que ele vai Retornar para lá E a decisão dele Vai até o final desse mês Que é onde Vai fechar a janela de transferências O mercado da bola E ele falou o seguinte Ele deu uma entrevista para o Celo Menezes O jornalista Celo Menezes E ele confirmou Essa procura dos clubes E ele falou o seguinte Eu vou ler exatamente O que foi dito pelo jogador Especulações Sempre há Eu rescindindo com a China hoje Posso assinar com algum clube Os times do Brasil Ficam sempre em cima dos meus empresários Por causa disso Querem ser o primeiro Esses times Atlético Mineiro Palmeiras Palmeiras Fluminense E Grêmio Principalmente Já estão querendo Estão em cima E querem ser o primeiro A chegar E ele continuou falando o seguinte Hoje Ou então Eu volto para a China Então são essas as palavras De Roger Guedes Ainda não citei A definição do futuro dele E é por isso que não se fala Mais na mídia Tu não vê mais a imprensa Falando sobre Roger Guedes Porque a situação Realmente está enrolada Está Sem saber o que vai acontecer Se ele vai conseguir Retornar para o seu clube Na China Ou se ele vai de fato Permanecer no Brasil E assinar com algum clube daqui E claramente Cara O Grêmio tem Um Um desejo maior Do jogador Até por ele ser Grêmista Ter a família Grêmista E não ter ainda Jogado né No profissional aí Pelo clube do Grêmio Onde é o clube Que a sua família toda Tem um grande Apreço E carinho Então Roger Guedes Ainda é um nome Que não se deve Ser descartado Até porque Pela questão Do Douglas Costa Já não Não parecer vir Pelo menos agora O Grêmio Pode trazer Algum jogador Para substituir Roger Guedes Não tem a mesma função Do Douglas Costa Mas também faz muito bem O Douglas Costa Ele joga de ponta Ele joga muito de meia Então seria um jogador Que o Grêmio Poderia utilizar No meio de campo Já o Roger Guedes Ele é mais centroavante Mas joga de ponta também Então Favoreceria ao Grêmio Para a questão De um centroavante Onde é o que falta No momento Um jogador Para substituir O Diego Souza Já que Tchurinho não está Dando conta do recado E depender só De Ricardinho Também não dá Não que ele seja ruim Mas que o Grêmio Precisa de pelo menos Uns três E o Roger Guedes Seria um nível Muito superior E Diego Souza Também A princípio Será o seu último Ano de carreira Né Aqui no Grêmio E na sua carreira Em si E a situação Do Roger Guedes É a seguinte também Né galera Lá na China O salário dele Gira em torno De três milhões De reais Por mês Então seria quase O valor Que o Douglas Costa Recebe Lá na Europa O Roger Guedes Acredito que viria Para o Grêmio Se ele Acatasse E receber Os seus Um milhão Um milhão e meio Um milhão e duzentos Mais ou menos Então ele teria Que reduzir sim Seu valor De salário Então é por isso Que a sua prioridade É voltar para a China No momento Até porque ele é um garoto 24 anos Ele tem muito A conquistar na sua carreira A conquistar financeiramente Então Obviamente Com um milhão Por mês Ele vai conquistar Bastante coisa Mas de qualquer forma Seria um plano B De ele vir para o Brasil Continuar aqui no Brasil Mas é o que pode Sim acontecer Caso essa situação toda Não se resolva Beleza? Gurizada? Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Deixem aquele like Se inscrevam no canal Um forte abraço Até o próximo Valeu Fui Tchau